Presidente, eu queria começar, nós estamos vivendo um momento muito tenso, ontem o senhor disse que estamos vivendo uma eleição anormal, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso dizendo que vai até as últimas consequências na questão das inserções, na última entrevista que ele fez lá no SBT, ele disse, chamou o senhor de fujão, que o senhor, como o Arthur se referiu aos debates, ele disse que o senhor faltou a dois debates, como é que o senhor avalia esse momento final aí da campanha, essas questões relacionadas às inserções, esse discurso ontem do presidente Jair Bolsonaro, que ele inclusive chamou os militares, os comandantes militares ao Palácio da Alvorada, isso aumenta a atenção, qual a sua avaliação? Ô Denise, eu não sei o estado psicológico do presidente da República hoje, mas o que eu tenho percebido é que ele tem perdido um pouco o controle, ele tem acusado desnecessariamente pessoas, tem colocado coisas que não aconteceram em dúvida e esse negócio das rádios é uma coisa da incompetência da equipe dele, ou seja, e que nós não temos nada a ver com isso, e ele tentar criar uma confusão por conta disso é porque ele está, do ponto de vista psicológico, um pouco desestruturado, a campanha está chegando, ele percebe que, finalmente, ele tem possibilidade de perder essas eleições, porque eu estou convencido que nós temos chance de ganhar essas eleições, não só porque estamos na frente, mas porque nós temos uma campanha mais densa, nós temos uma campanha mais estruturada, e o presidente da República, nunca ninguém, eu estava conversando com alguns políticos, eu estava pensando que desde a proclamação da República, ninguém nunca gastou a quantidade de dinheiro que o Bolsonaro tem gastado e inventado o programa de última hora, são bilhões e bilhões e bilhões nessa campanha, ele não trabalha mais, ou seja, quando eu era presidente, que eu fui candidato à reeleição, a gente só saía para fazer campanha depois das 18 horas, e ele passa o dia inteiro fazendo campanha, ele não tem limite. Então, eu acho que o que ele fez ontem, desesperado, convocava a reunião, tentar falar com o militar, é um pouco de desespero dele. Sobre esse tema das inserções do TSE, o presidente Bolsonaro fez um discurso ontem, chamou uma coletiva, acompanhado do ministro da Justiça, Anderson Torres, e disse que vai até as últimas consequências no limite das quatro, dentro das quatro, bom, dentro da Constituição, o que ele quis dizer. E mais aliados dele se referiram até a pedir um adiamento do segundo turno. Como é que o senhor vê isso, presidente Lula? Ana Maria, não pode ser sério alguém falar em adiamento das eleições, que tem que fazer uma PEC, ou seja, vai ter votado quanto ano que vem? É um absurdo, a pessoa, na verdade, não tem o que falar, e falou uma bobagem dessa. A gente não pode aceitar essa discussão, porque as eleições serão um domingo, todo mundo está preparado para votar, o povo já está decidido, quem vai votar no Bolsonaro, vai votar no Bolsonaro, quem vai votar no Lula, vai votar no Lula. Nós, na verdade, temos que disputar algumas pessoas que estão indecidas, ou algumas pessoas que votaram em branco ou nulo, que a gente tem que convencê-los a ir votar. No restante, é o direito de chorar, de espernear, de quem está percebendo que vai perder as eleições. Eu acho que o Bolsonaro, ele está ciente de que ele vai perder essas eleições, ele está ciente de que o povo já está tomando uma decisão, ele acompanha a pesquisa, ele estuda a pesquisa, ele encomenda a pesquisa, e ele sabe que ele vai perder essas eleições, porque o povo está precisando de mudança, o povo quer um Brasil mais alegre, o povo quer um Brasil mais com esperança, o povo quer um Brasil, sabe, com prazer de ser brasileiro, o povo quer um país que se distribua livre, não armas, um país que se distribua emprego, ou seja, nós vivemos hoje um Brasil em que os servidores públicos, sabe, não receberam nenhum reajuste de salário, desde 2017, os servidores públicos federais, é uma coisa absurda, então o povo quer mudar, e o presidente Bolsonaro tem o direito de espernar, tem o direito de recorrer, tem o direito de processar, e vamos tocar porque a vida segue. Ele também, presidente Lula, se referiu ontem a que a sua campanha estaria dando golpes abaixo da linha da cintura, foi o termo que ele usou, alguém da sua campanha está praticando esse tipo de golpe, de ataque, de fake news, alguém da sua campanha, a sua tem notícia disso? Ana Maria, só você assistir os programas de governo que você vai ver a diferença de comportamento da nossa campanha. Obviamente que de vez em quando a campanha responde a alguns ataques, ontem eu estava vendo, o Bolsonaro numa semana gastou quatro vezes mais do que nós a campanha dele, ele tem uma indústria de fake news, uma verdadeira indústria de fake news, nós já ganhamos 39 processos para tirar fake news dele, sabe, das redes sociais, mas ele tem uma máquina poderosa, não sei quantos robôs tem, mas ele tem uma máquina poderosa de contar mentiras para esse país, e nós vamos desmontando isso no nosso programa. É o mínimo que a gente pode fazer para restabelecer a verdade nesse país. As mentiras mais absurdas, as coisas sem nenhum nexo, ou seja, e eles vão falando, e vão mentindo, e vão repetindo, e nós precisamos, então, nós estamos com vários processos, ganhamos quase 39 processos contra o Bolsonaro, porque ele mente demais. e vai dar até o próximo e-mail, Obrigado.